O maior erro na história de Mortal Kombat. Querido, estou aqui. A Câmara de Almas vai curar suas feridas. Depois damos um jeito na Kitana e recuperamos o trono. Diga que está mentindo. Diga que não vai trair a sua filha. Ela puxou o pai, Shiva. Jared era um rei fraco. Kitana é fraca como o Khan. Fraca? Ela derrotou o Shao Kahn. Mas não teve força para matá-lo. Agora ela vai aprender. Inimigos devem ser esmagados ou voltam a atacar. Senti sua falta. Se Quan Tia estivesse aqui, eu o agarraria pelos tornozelos e partiria em dois. Por todo o tempo que ele roubou de nós. Se você não sabe por que esse é o maior erro na história, você precisa assistir a playlist no meu canal contando a história completa de Mortal Kombat.